Olha aí, ó, meu ex, meu ex-marido, veio aqui ontem, deixou o dinheiro da pensão dos meninos, aí, aí aquele negocinho assim, ó, nós tomamos um vinho, aí ele resolveu dormir aqui em casa, rapaz, 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 isso aí, trouxe chocolate ali, ó, pra mim, ó, H2O, rapaz, rapaz, isso aí, a tapiação dele é os meninos, aí vem deixar o dinheiro da pensão, o que ele faz, dorme aqui, aí dorme na nossa antiga cama dele aí, ó, quero mandar um recadinho pra atual dele, rapaz, que vive dizendo que sou eu que corro atrás de capota, mas não sou eu não, viu, ele que vem aqui atrás de mim, que fica, é sim, capota, apago não, saia, saia, vou mandar um recadinho pra você, Amanda, você fica dizendo, você tomou meu marido, você tomou meu marido, agora, ele, eu vou falar, eu vou falar e vou passar, olha, Amanda, você fica, você tomou, você tomou meu marido, eu sou, eu sou, eu sou a ex, a ex, Amanda, e você agora é a esposa dele, ó, ó, era, Amanda, eu, 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 você ficava correndo atrás do meu marido, né, pronto, agora que você é, é, atual dele, ele fica, é todo domingo ele dorme aqui em casa, ó, ele vem tapeando, trazendo a pensão dos meninos, sabe o que ele faz? Traz vinho, e ele dorme aqui, ó, na nossa cama aqui, ó, 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 aí, Amanda, gostou? Não foi bom tomar o marido dos outros? Não foi bom? Ó, a ex, a ex agora, sou eu, e você é atual, e capota vem atrás de mim, viu? Pare com isso, é assim, ó lá, a cara dele, ó, ó, já, já vesti a camisa, calça e o sapato, eu vou postar, capota, Cadê minha chave? Que chave? Minha chave do carro, eu sei que tu coloquei aí. E tu vai me levar, me deixar no trabalho, não? Não, tu te chave. Eu vou sair com tu na rua. Com a conversinha que tava chovendo, Sim, eu vou sair com a conversinha que tava chovendo, que não podia ir embora, aí perguntou se podia dormir, não, no quarto dos meninos. Aí eu saí do banheiro, deixa eu mostrar o seu rosto aqui, capota. Aí, eu saí do banheiro, tava capota, deitado na cama, foi aí, ó, depois de um vinhozinho, ele ficou aqui em casa, foi. Eu queria mandar um recado pra você, atual, de capota, atual, que eu sou a ex, ó. É ele que vem atrás de mim, ó. Eu vou aparecer aí. Aparece aqui, capota, ó. Como ele ia atrás de vocês, que era a ex, agora ele vem atrás de mim. Vem cá, dica pra você, que é a tua de capota, viu? Me engraçam. Tchau, gata, cheiro. Eu vou aparecer aí, viu? Vou mandar ele pra sua casa, viu? Chega lá, lava a roupinha dele, que tá suadinha, viu? Igual lavava a dele, quando você vinha atrás dele. Tchau, Amanda. Tchau, gata. Tchau, 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 tchau.